Abre essa porta e venha me ouvir Não me faça chorar mais que já chorei Por uma aventura boba ilude Agora arrependida voltei Pensei que a falta de amor era culpa sua E fui procurar alguém na rua Descobri da pior maneira É de você que eu preciso De fé não vi o paraíso Vem, deixa eu te amar Quero gritar ao mundo inteiro que te amo Vem, voltei pra ficar Quem vê cara não vê coração Tô pagando caro pelo meu engano Abre essa porta e venha me ouvir Não me faça chorar mais que já chorei Por uma aventura boba ilude Agora arrependida voltei Pensei que a falta de amor era culpa sua E fui procurar alguém na rua Descobri da pior maneira É de você que eu preciso De fé não vi o paraíso Vem, deixa eu te amar Vem, deixa eu te amar Quero gritar ao mundo inteiro que te amo Vem, voltei pra ficar Quem vê cara não vê coração Tô pagando caro pelo meu engano Vem, deixa eu te amar Tchau